A história do chefe Valdomiro Santos com a gastronomia começou há mais de 30 anos, é isso né, 30 anos. Ele esteve, por exemplo, na abertura do Maxoud Plaza, que foi, você não tem ideia do que era, a coisa mais emblemática, foi considerada, para você ter ideia, o melhor hotel do mundo, o Maxoud Plaza, aqui do lado da gente. Ele estagiou na França, passou por um hotel que eu tenho paixão também, que é o Concorde Lafayette. E foi dessa experiência refinada que esse chefe resolveu se especializar em gastronomia francesa. Ancênicos em franceses, que você sabe que eu adoro. Ele atuou como chefe executivo do Bar des Arts, do restauranteiro, nosso querido Giancarlo Bola. E também mostrou sua arte no restaurante, o Leopoldo, do Giancarlo Bola. Também, que era um point sofisticado da gastronomia paulistana. Quer saber o que é mais? Ele é parceiro do nosso programa há 10 anos. E arrasa no preparo de pratos de mais de 40 países. Já sabe quem é, né, nem vou nem dizer nada. Valdomiro Santos, obrigado meu irmão por estar aqui com a gente mais uma vez. Obrigado eu. Como é que você está, meu brother? Tudo ótimo. Tudo bem? Tudo bom em você. Bem, querido. Você está devendo a visita, está cheiroso, Valdomiro. Que perfume é esse? Você está insuportável. Agora, você teve tantas criações maravilhosas, Valdomiro. Você deve ter uma especialidade. Tem. E se tem, qual é o seu grande trunfo? Eu acho que, na verdade, não é nem um trunfo. Acho que é uma obrigação, né? Você sabe que gastronomia, eu comparo como música. Entendeu? É bom de entender. É, porque o músico, ele está sempre compondo, sempre tem uns trunfos na manga. A gastronomia é a mesma coisa. O que é que eu faço, na verdade? Eu acho que o certo, eu sempre estou acompanhando as tendências do mundo. Aí, fazendo umas pesquisas nas matérias-primas em evidência. E nisso você vai criando um cardápio e deixando na manga. Porque isso é um compositor, quando ele vai compor uma música, ele compõe em uma hora, assim, tranquila, que ele vai pensando e vai compor. A mesma coisa é a gastronomia. Nem toda hora você tem na receita uma cabeça, mas naquela hora que vem na cabeça, você tem que sentar, escrever. E aquilo é o que você vai juntando na manga. Tem lógica tudo isso, porque, para mim, gastronomia é arte. É arte. Música também é arte. É. Bom, agora, eu vou dizer uma coisa. Eu não teria esse talento e essa vocação, porque, olha, criar um cardápio elegante para uma rede de hotéis... Bicho, desculpe. É. É duro. No que se caracteriza, por exemplo, o menu dessa rede de hotéis Estamplaz? É, é uma rede genuinamente brasileira, que a gastronomia... É brasileira? É brasileira. É brasileira, genuinamente brasileira. Só que essa gastronomia, quando a gente, há 10 anos atrás, quando nós criamos essa gastronomia, a gente já pensou em brasileira, mas a gente fez ela dividida por estações. Como assim? Dividida por estações, que tinha uma estação da raiz, que era brasileira. Aí tinha uma cozinha show, que você usava uma cozinha regional, entendeu? E aí a gente tem uma estação que chama Homenagem ao Mundo. É onde eu crio os pratos do mundo inteiro. Um dia tem um espanhol, francês, árabe, tailandês, de todos os países. Rodomiro, nós somos amigos há 10 anos. Você faz gastronomia tailandesa? Você nunca me disse isso. Faço, faço. Que é complicadíssima a gastronomia Thai. É. Eu até gosto, mas é muito difícil. É, mas é... É que você tem que criar, porque senão, né... Quando você fala em 40 países... Está escrito, é por isso, né? Tá, tá legal. Então, a tua base, a gente sabe que é a base de qualquer cozinheiro, que é a gastronomia francesa. Você sabe... Tudo bem, mas e o resto? É que você sabe que cozinha é um talento, né, Rony? Às vezes, para você poder fazer uma comida tailandesa, por onde você começa? Você vai pesquisar os produtos da Tailândia. Tá. E aí você vai criando os pratos em cima daqueles produtos, entendeu? Bom. E nunca, é que nem se diz o velho ditado, nada se cria, tudo se copia. Então, haja gengibre, haja pimenta, porque a cozinha tailandesa é muito disso, né? É verdade. Pouco, bastante, né? Gente, que coisa boa. Qual é a outra que você falou aí, que eu fiquei meio espantado quando você falou? Você falou na cozinha Thai e falou numa outra aí. A árabe. A árabe, árabe. É. Não podia imaginar que você gostasse de gastronomia árabe. Eu sou especialista para fazer comida numa comunidade árabe. Você está brincando. É. Há 15 anos que eu faço para eles. Você já falou para a Kika isso, que a paixão dela é gastronomia árabe. É? Nossa, eu... Ela faz um quimicru impecável para mim. Então. Só eu como em casa, ninguém mais. Eu faço um tabule, que às vezes eles mesmos falam, olha, nem eu consigo fazer um tabule desse jeito. Meu Deus do céu. É meu amigo, né? Você está vendo? É o que eu digo a você. Hoje, você não vai fazer tabule. Não. O que você vai fazer? Hoje é uma terrine, né? É. Hoje eu vou fazer uma terrine de galinha d'Angola. Ah, não! Por favor! Recheada com cuscuz marroquino. Você viu que eu misturei aí um bocado de coisa, né? Tá, tá, tá. Aproveitando aí... E ali, o que é? Um risoto? Ali é um risoto de vegetais. Pô, Deus meu. Que coisa boa. O mundo é bom, a felicidade existe. Como é que você fez isso? Então, aproveitando aí a... Os produtos da Mococa, né? Que me proporciona para mim fazer as minhas gastronomias. Eu sempre gosto... Faz você muito bem. Fazer minhas criatividades. Então, eu fiz ali uma terrine de framboesa. Que eu usei um pouco do leite condensado e um pouco do creme de leite. Como é que você faz terrine? O que eu faço... O que eu chego na... Por exemplo, tudo bem. Tá na caixinha tetrapaca e tal, do leite condensado que você tá vendo aí. Amarelinho e tal. Eu já compro a lata. Que eu só faço... O que eu uso com esse leite condensado? Eu boto na panela de pressão. 45 minutos. E tiro e faço meu docinho de leite. Eu tenho... Que é maravilhoso. Eu tenho o truque da minha avó que ela fazia com a lata de leite, de doce de leite. Um dia eu vou contar essa história para você que você vai gostar. Tá. Eu acho legal. E o creme de leite que é bom para emulsionar. É, então. Muito bem. Acho que só me resta agradecer a você, meu querido amigo. Nosso mais, mais clássico, para não dizer antigo, mais clássico parceiro aqui do programa. O Grand Chef de Cuisine Valdomir Santos. Que assina a cozinha da rede de hotéis Estamplaza. É o chefe executivo de lá. E ele fica aqui na unidade da Rua Arizona. Número 1517, no Brooklyn. A Rua Arizona é uma travessa, eu sempre falo, da Berrine. É um hotel muito bonitinho, clássico. Enfim, neoclássico, bonito, ali no Brooklyn. E o telefone dele é o 2162-3500. 2162-3500. Está dado o recado? E agora vamos ver o que você escolheu.